As pessoas vão ter que ligar aqui para o hospital para saber como estão. A Globo é um lixo, o Bolsonaro tem razão. Peço desculpas aí a você, você viu que o Renato Peters estava ao vivo, fazendo explicações importantes sobre a situação de uma família que passa apuros aqui em São Paulo. A gente está sempre trazendo os assuntos que interessam a população de São Paulo. Aham, sim. Eu peço desculpas porque, infelizmente, atrapalharam aí uma explicação tão importante do Renato Peters em relação a um assunto tão importante para uma família aqui de São Paulo. Oi, pessoal. Tudo bem? Está aí te falando. Bom, muitos questionamentos para saber a respeito da mulher que interrompeu a gravação da Globo. Sim, era eu. Por um acaso, eu estava passando ali em frente ao hospital e me deparei com a equipe da Globo. Bom, muitos já sabem da minha opinião política, né? Se quem não sabe, por favor, vejam as minhas publicações anteriores aí que vocês vão saber. Um dos motivos dos quais eu acabei me expressando daquela forma, tá? Mas, enfim, era eu sim no vídeo. Faria de novo. Aliás, eles me cortaram porque eu falei bem mais, inclusive, sobre o nosso querido governador Glória, tá? Porque eu não sou de acordo, muitos sabem, nem que eu não sou de acordo com essa quarentena. Sou de acordo com a quarentena vertical, que vai prejudicar bem menos pessoas, tá? Mas, enfim, é isso. Independente de que uns possam aí me criticar, eu até sofri certa represália por conta da minha opinião. Só que, só lembrando vocês, aqui no Brasil, temos uma carta magna, chamada de Constituição Federal. E eu tenho direito de liberdade de expressão, tá bom? Então, um beijo pra vocês. Ótima sexta-feira santa. Ademais, só pra avisarem, né? Foi interrompida a reportagem. O Hospital Cachorinha, ele está, assim, funcionando não normalmente por conta do Covid. Então, eu perguntei, eu estive lá. É só em caso de emergência, tá bom? Que eles estão atendendo. Então, pra quem não recebeu a informação da Globo, eu estou passando pra vocês, tá? O Hospital Cachorinha atende somente a emergência por conta do Covid, que acredito que a maioria dos hospitais de São Paulo também está tendo esse mesmo procedimento, ok? Tchau pra vocês. Tchau. Tchau.